Música Segura, 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 segura Não vejo mais você tem tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar teus olhos e de teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me veja Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu me encontro Se te conto Você nem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdeste Você nem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Eu vou nunca mais perder-te E agora Dizem que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querer Eu vou tentando se encontrar Não vejo mais você por tanto tempo Que vontade que eu sinto Que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos e sentir teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero E nesse desespero em que eu me deixou Já cheguei Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você nem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perder-te Você nem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Eu vou nunca mais perder-te E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou te perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros braços Tu avisa em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinha E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros braços Eu não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar Eu vou tentando te encontrar Eu vou tentando te encontrar Vamos aqui fazer uma homenagem A minha amiga